E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tamo aqui na sala de treino aqui do PTS pra gente ver as mudanças que tiveram aí, que não foram poucas não nessa OB. Tô fazendo a cobertura toda aqui, tô fazendo a maratona de vídeos. Se inscreve no canal já, deixa o like no vídeo e vamos embora aqui porque agora a gente vai ver o Rucos, o que é que mudou do Rucos aqui, cara. E mudou já bastante coisa que eu tô vendo, né? Cara, olha só, não tem mais mira. Ou dos dois, ou o PTS tá bugado aqui, não tá mostrando a mira, ou então ele não tem mais mira. Porque eu nem podia acompanhar a live, certo? Então eu tô vendo as mudanças aqui agora porque eu tava no trabalho e tal, então não tô sabendo de muita coisa. Na verdade, eu dava umas olhadinhas assim na live e rapidinha e não dava pra ver muita coisa não. Mas eu tô vendo aqui, galera, que não tem mais mira. A mira, na verdade, a mira aparece ligeiramente quando você começa a atirar. Ó, aparece lá uns risquinhos, tá vendo? Branco. Pois é. Começa a aparecer uns risquinhos brancos ali, só depois que você começa a atirar. Tirou a mira, já some. Já some, tá vendo? Não sei porque que eles mudaram isso, não é tão difícil mirar sem a mira. Você já sabe, você começa a dar uns tiros, você já sabe onde vai pegar. Aí é só colocar no lugar certo. E depois, e mesmo assim, depois aparece a mira, então, sei lá, não sei porque fizeram isso. E aí tivemos uma mudança aqui, certo? Que, cara... Eu não sei porque eles não tiraram logo o Rukus de tanque e botaram o dano. Porque até agora tá o nome lá, tanque. Mas de tanque não tem mais nada, cara. Olha só, o botão direito deles, vocês lembram o que é que fazia? Pois é, agora faz isso. Manda míssel, velho. Botão direito do Rukus agora é míssel. E o... E os mísseis nem são fracos assim não, hein. Olha só, e pega em geral isso aqui, ó. Vou mirar aqui no meio. Causou 250 nas 3. Caraca, é forte. Botão Q. Tá fazendo a mesma coisa, né? É um shield, só que a animação ficou bem mais bonita. Vocês estão vendo, né? Que a animação mudou bastante. Ele... A cor do raio, a cor do... Do shield do lado da... Em volta da câmera ficou bem mais bonito, né? Bem mais... Bem feito, no caso. Interessante. Interessante. É... Agora eu tô curioso pra ver a ultimate dele, cara. Ultimate. Como é que ficou essa ultimate aqui? Será que eles acrescentaram os mísseis também? Vamos ver. Caraca, tá com míssel também, velho. Bagulho. Tinha aqueles mísseis ali do lado? Eu não lembro, cara. Eu acho que não tinha não, velho. Caraca, esses caras perderam a linha mesmo. O Hulk vai ficar muito forte. Como... Dá pra você tranquilamente pegar o Hulk e fazer de... De DPS, velho. Tranquilamente. E eu acho que ele tá mais rápido, a velocidade de movimento dele. Olha só. Vocês não tão achando, não? Olha a impressão minha. Tá parecendo que tá mais rápido, velho. Depois eu vou dar uma conferida nisso daí no... Quando eu for fazer os nerfs e buffs, certo? Que eu vou fazer dessa OB. Aí a gente vai conferir se ele foi realmente bufado em questão de velocidade. Mas tá parecendo que tá mais rápido. O Hulk não era assim tão rápido, não, velho. Moleque. Olha só. Virou um DPS. Se o Fernando... É, o Hulk ficou com ciúmes do Fernando, né? O Fernando virou flanco, praticamente. Então ele foi lá e virou DPS. Já era meio DPS, na verdade, né? Olha só, cara. Moleque, velho. Rarés, toma cuidado com esse negócio anda fazendo, né, Rarés? Toma cuidado porque... Não sei não, velho. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai ver as novidades de outros campeões. Eu acho que mudou algumas coisas de outros campeões também. Eu vou dar uma olhada aqui. E aí eu vou trazendo pra vocês, hein? Fica ligado aqui no canal que tá rolando vídeo direto. Diretão. Hoje, sei lá, de meia, meia hora. De manhã a uma hora. Não sei. Vai rolar vídeo até meia-noite aí. Pra gente conferir todas as novidades e as mudanças que tiveram aqui. Beleza, galera? Se eu esqueci de alguma coisa, complementem aí no vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Realmente eu não acompanhei a live toda. Então eu tô meio voando aqui das coisas. A gente tá acompanhando junto aqui as novidades. O que é legal também, né, galera? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Valeu, falou. Fui.